Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e mais um react aqui, molecote. Vídeo muito top, muito bacana, mano. Como seria o, sei lá, o GTA San Andreas com os gráficos do GTA IV, moleque. É isso que a gente vai ver aqui agora. E pra você que é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o seu like aí, moleque. Bora fortalecer o canal. Vamos que vamos que é nóis aí. E vamos dar play aqui no vídeo, molecote, que é nóis, moleque. Vamos ver como seria, mano. O gráfico do GTA... GTA IV, mano? Ou GTA V? Não, o gráfico do GTA V, mano. O gráfico do GTA... Olha, eu já falando errado aí. É gráfico do GTA V no GTA San Andreas, mano. Vamos ver aí como seria, então. Será que ficaria top, mano? Vamos dar o play e a gente vai ver agora aí como iria ficar, mano. Se ficar mais alto o áudio aí não dá nada, moleque. O importante é ver o vídeo. Bora dar play? Vamos lá. Tá bonito, moleque. Que isso, mano. Olha que visão, cara. Já dá pra ver que tá muito diferente, né, mano? Ah, quem é fã de GTA tá ligado, meu irmão. GTA San Andreas, mano. É relíquia, mano. Rapaziada... Nossa, que horizonte, mano. Olha as nuvens, o céu bem feito, cara. O cara manja, hein? Vamos ver. Isso é um mod, né, mano? É óbvio. Os prédios, cara... Tá bem diferente, mano. Pra quem joga GTA San Andreas tá ligado no que eu tô falando, mano? GTA San Andreas ainda é muito jogado, mano. É muito jogado. Vamos ver aqui, mudou. Nossa, mano. Olha aí que topo. Olha esse chão, mano. Esse chão, essa iluminação. Lógico que vai ter alguns bugs, né, mano? Que é normal, tá ligado? Agora vamos ver aqui. Ele vai pegar um carro. Alpha. Admiral. Nossa, mano. Deixa eu abaixar um pouco aqui, mano. Ó, dá uma ligada, rapaziada. Como chama? No reflexo, mano. No carro, ó. No reflexo na lata do carro, mano. Se liga. Ó. Top, mano. Olha o reflexo, mano. Olha o reflexo da árvore, tá vendo? As árvores ainda meio bugadonas, né, mano? Acho que as árvores sempre foram bugadonas, tá ligado? As árvores de todos os GTA, mano. Sempre tem algum BO. Mas se liga esse carro, mano. Olha esse aí. Nossa, muito bem feito, mano. Olha isso, cara. Imagina o trampo que esse cara não teve, mano. Realmente, esses caras que fazem isso, mano. São caras com muito talento, mano. O cara tem talento pra coisa, mano. O cara devia usar esse talento pra criar o próprio jogo, tá ligado? Onde a gente fica melhor. Olha esse reflexo da água, mano. Que isso, meu parceiro. Você viu o reflexo da água, mano. Top demais. As casas aí, mano. Mano, tá muito bonito, mano. Você percebe também que o carro... Olha, tá muito bonito esse carro. Você percebe que mesmo acelerando, mano, o mod, ele não desmancha, tá ligado? Ele continua. Não dá aqueles bugs violentos, tá ligado? É bem tranquilo. Tá bonito, mano. Olha esse céu, mano. Tá bem realista o céu, hein? Gostei demais. Gostei demais. As árvores, como sempre, né, mano? Mas mesmo assim, tá com gráfico interessante. Mas ficou bem bonito, cara. Ficou bem bonito. Tá outro nível, né, mano? Lembrando, cara, que já tem a San Andreas, mano. É de Play 2, tá ligado? O gráfico é de Play 2, moleque. Então se liga. Você vai falar... Ah, mas tinha pra PC também, que era um pouquinho melhor. Mas, mano, é gráfico de Play 2, mano. Eu sou bem sincero, cara. Quando vai evoluindo, assim, os gráficos, eu prefiro os gráficos mais... Sempre mais evoluídos, tá ligado? Os gráficos sempre mais nervosos mesmo, assim. Aqueles mais top, tá ligado? Não consigo me acostumar com gráficos ruins. Eu joguei todos os GTAs, mano. Porque eu sou muito fã. Eu joguei todos. Desde a época com aquela câmera por cima, tá ligado? Olha isso, mano. Não desmancha o gráfico, mano. Mod muito bom, cara. Tem travamento. Provavelmente a PC aí. Carro bem feito. As ruas todas bem... Bem trabalhada. Olha esse carro aí, mano. Olha o... O reflexo no vidro. Aí a praia, mano. Olha que bonita. Mano, a água tá demais. Tá sensacional, mano. A gente tem a San Andreas, cara. É... Nossa, é sucesso, cara. É muito bom. O gráfico das pessoas também. Você percebeu que tá bem diferente, mano. Pra quem joga, tá ligado? Tá acostumado a jogar e ver isso aqui, mano. Sabe do que eu tô falando. Da diferença que tá dando. Olha o táxi, mano. Ali. Bonito, hein. Agora é aquele andando na rua, ó. Não sei se vai mostrar o rosto. Provavelmente não, mas... A gente poderia ter visto o rosto, mas não vai mostrar. Cara, tudo bem. Olha esse reflexo do sol, mano. Você viu o reflexo do sol? Quando ele passou ali, a câmera bateu o reflexo do sol. Ficou muito top. Olha o tratorzão aí. Ai, ai, ai. Tô pelo velho aí, rapaz. Tu é doido, moleque. Rapaz do céu. Não, mas tá muito bom. Muito bem feito. Muito bem feito. Olha o carro, mano. Que isso, cara. Absurdo. Tem talento demais, mano. Deve ser usado esse talento pra fazer games, cara. Você vê que fica marcada a rua, né, mano? Quando faz essas... Olha lá, a rua toda marcada, mano. Muito bacana. Nossa, moleque. Dá um bico nesse táxi, meu parceiro. O bicho é o turbinado, moleque. Nitro monstro ali. Que qualidade, meu irmão. Olha só, tá bonito, mano. Tá muito bonito, mano. O gráfico tá muito bonito. Eu, depois que eu joguei GTA V, mano. Eu não consegui jogar outro, tá ligado? Mesmo assim, eu gostando dos outros GTAs, né? Das outras gerações de GTA que teve aí. Mas, tipo assim, mano. Eu gosto de cada vez melhor gráfico, mano. O negócio é gráfico, mano. Eu curto demais gráfico. Quanto mais realista pra mim, melhor é, mano. Mais bonito é, enfim. Olha isso, mano. Olha os prédios lá. Você vê o reflexo do prédio no carro, mano. Olha que bonito. Dá pra ver na lata do carro, mano. Muito bom, mano. Rapaziada, aproveitando aí, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações aí. Bora ajudar o canal, mano. Seja membro pra dar uma força. Nossa, a nave, pai. A nave. Aquela parte da... Dos cassinos ali e tal. Bacana, mano. Seria as Las Vegas de... De San Andreas, né, mano? Ai, caraca. Tô pelou a mulher, mano. Olha isso, cara. Nossa, tá demais, mano. Tá demais. Bom, isso aí, rapaziada. Vou parar aqui, como tá fazendo essa propaganda, né, mano? Aí quebra o vídeo. Mas é isso aí, mano. Ficou muito top, mano. Muito da hora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Molecote, vamos que vamos. É nóis, tamo junto. Valeu, droide. Aqui, fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.